Aparece Segúvia, tocou pro Meleã, vem pelo lado, tenta chegar o Deportivo Lara, cruzamento e a bola era muito do Soteudo que rola na frente, é mas o árbitro parou e apontou a falta ali, ele é um gigante, vem pra bola Soteudo, atenção galera do peixe, Soteudo bateu, é gol! Gol! Dá-lhe, 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 peixe! Soteudo! O recorde a uma semana pertence ao Kaique, lançamento, bola na área, saiu mal João Paulo, que isso João Paulo! O estado fez grandes jogos, falta de muito longe, o Lara vem pra dentro da área João Paulo! Chegando o Gomes, vem o Deportivo Lara, cruzamento, bola na área, não tirou o Alisson, chuta e acaba isolando! A equipe pelo meio dominou, conduziu, esperou, abriu, Ângelo, Ângelo, segura, toque! Demora bastante, empurra daqui, empurra dali, cruzamento, bola vem na área, o toque de cabeça, bola e o Santos vem tendo isso, Jean Mota, caminhou, chutou pro gol! IESP fez gol, final de semana, fez gol semana passada na Vila pela Libertadores e olha o Lara chegando, toque e a gol! Gol, Deportivo Lara! Ansola de novo, ele tinha marcado na Vila Belmiro! E agora, tocando a bola pro Lucas Braga, Gabriel Pirani foi pra área, Lucas Braga cruzou, atenção, Soteldo chega, bateu! Passeu de novo no ataque, e quase deu, o menino da Vila bateu! É um gol pra matar logo a classificação! Chegando lá na ponta, mais uma vez o Lara, olha o chute, fraquinho! Xinguou, deixou tonto o marcador, Bruno Marques domina, ajeita pra trás, olha a finta, Gabriel Pirani no cantinho! Bruno Marques no meio, agora vai, inversão, parar, chegou, dominou esquisito!